Hehehe, agora é o GRAND FINAL! O que é isso? Parece alguma coisa correndo. Talvez água? Ah, essa não! Isso não é ótimo! A CIDADE NO BRASIL Boa tarde! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Ah, eu tô deixando meus nervos me controlarem Epa, tá meio friozinho aqui Ah, caramba, tá meio friozinho aqui Subindo, tá meio friozinho aqui Tá meio friozinho aqui E aí 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 A Emma é uma criatura nervosa, mas geralmente segura de se aproximar. É, isso é bem verdade, mas sabe que tem fulgura de maluquinha? Eu só sei que eu vou me arrepender disso. Elas dão um biscoitinho. Viram? Elas amam o mesmo e nunca ficam satisfeitas. Infelizmente, elas ficam com o mesmo. Não tem uma coisa que as moças não gostam. Que as pessoas deitem nas barrigas delas! Que as pessoas deitem nas barrigas! Mas pensem que eles não deixam que pesquisas na meça, Abertura 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 Minhas! 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 Suas! Suas! Eu disse que são suas! Fica com elas ou eu te dou um soco no fim! Acho que já não vai receber o coração da sua família, como é que você faz? Ei! Você achou algo que tinha ligado, não é? Você tem que tomar um pouco de cenário? Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ei! Ei! Ah! Olha seu! Ah! Eu vou acabar com você! Você vai ter só eu vou acabar com você! Ah! É isso aí. Desculpa dar a notícia, mas acho que você tem uma coisinha minha, cabal. Desculpa dar a notícia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.